Fala, bonitinha! Eita, mas tá! Eu tô no banheiro! Depois tu volta aqui, tá? Tá bom! Alô? E aí, bonitinha! Quem é? Que é o namorado dela, mano! Namorado dela? Como assim? Sim, mano! Cadê ela? Ei, mano, calma! Ela mordeu tua cabeça, foi? Eu que sou o namorado dela? Como é que tu vem dizer agora que é o namorado dela? Tu tá doido, tá? Ei, irmão, tá me tirando tu, eu, vai! Doidei tu, mano! Já tô junto com ela há cinco meses! Ei, mano! Eu já tô junto dela já faz um ano já que a gente se encontra! No mesmo lugar, vai! Pois fale pra ela cancelar todas as contas que eu pago pra ela, a partir de hoje! Não pago mais nada pra ela! Não pago Netflix, não pago energia, não pago nem a cesta básica que eu dou todo mês pra ela! Tu que paga tudo isso? Ela falou pra mim que trabalha, rapaz! Fora o cabelo, o bronze e a unha! Brincadeira, irmão! Eu sou só primo dela, tá aqui no banho, depois tu diga, viu? Ah, tá, mano! Nunca mais faça isso, não! Fala pra ela que eu liguei, tá? Tá bom, vai deixar que eu dou o recado, Will! Vai! Tchau! 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 Tchau!